Você quer aproveitar muito melhor o seu tempo, então precisa contar com a Lavanderia Inteligente 5 a Sec, todas as semanas com super promoções. Agora, o inverno vem chegando e eles prepararam pra você. Vai lavar dois edredons, dois cobertores, o que você precisar? Dois por R$ 60,00, bom demais, né? Dois ternos, também R$ 60,00. E tem a promoção, dá uma olhada aqui, ó, da Super Bag. Você vai encher aproximadamente umas 30 peças, Você vai lavar aí aproximadamente 30 peças por R$ 99,00, bom demais. E também a promoção das camisas, 10 camisas lavadas e passadas por R$ 10,00 cada uma, total 100. Você pode usar esse crédito até 60 dias, é muito bom. São quatro endereços pra você. Quer mais informações? Acesse o site agora, 5a Sec.com.br Pra aproveitar muito melhor o seu tempo, 5a Sec, a Lavanderia Inteligente, vem.